Um dos homens mais conhecidos do mundo gospel Ela é pastora, tem 15 anos de carreira E mais de 4 milhões de cópias vendidas Com vocês no palco do Aterro do Flamengo Ludmilla Ferber Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pode te lutar Não pare de adorar Vem Recebe, recebe Cura, 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 cura Recebe, cura, 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 cura Recebe, cura, 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 cur E ferido Perdeu a visão Se tentaram Guardar os seus sonhos Sufocando Teu coração Se lançaram você numa nova E ferido Perdeu a visão Não desista Não desista Não pare de ver Os sonhos de Deus Jamais Vão errar Não desista Não pare Não pare Levanta Teus olhos Vê Deus está restaurando Teus olhos Esse é a minha Cura, Cura, Cura Cura, 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 Cura Esse é a minha Cura, Cura, Cura São muito orgulho Eu tenho a minha São muito orgulho São muito orgulho Dizão Um sal de ouro pra dia Um sal de conquista Um sal de conquista Cura 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 Alegria da vida está no ar Mais um ano que vai e outro vem O que a gente viveu me faz muito bem A vida é tudo de bom Um feliz ano que dá pra você Um feliz ano que dá pra você A música da vida faz a gente cantar Alegria da vida E a vida é tudo de bom A vida é tudo de bom